Então, os eletrodos vão aqui dentro, eles causam um problema danado, que são um pedaço de ferro lá dentro, mas daqui já seria também o RMN causa um problema no potenciostato, mas a gente consegue, com essas curvas de calibração, calcular a deposição do cobre ou do níquel, em qualquer material dentro da solução. Eu estou usando o ressonância, nesse caso, como método de medida de concentração de material inorgânico. Então, só que uma coisa interessante que aconteceu é que toda vez que nós estávamos fazendo a reação dentro do ímã, ela é muito mais rápida do que fora do ímã. Uma coisa que a gente não sabia o porquê. Depois vocês vão, não sei se vocês conhecem esse efeito, então, se eu faço uma reação dentro do ímã, sempre é mais, no começo a gente achava que estava errado, né? Esse cara fez a reação errada, fez a reação errada. Mas a gente não é. Existe um fenômeno chamado magnetoeletrólise, que já é conhecido há mais de 100 anos. Toda vez que você coloca um sistema eletroquímico dentro de um campo magnético, ele passa a ter essa tal de força aqui, magneto-hidrodinâmica, o MHD, que você tem um campo magnético em uma direção, o campo elétrico em outro, o campo elétrico está aqui, o magnético está saindo assim, você gera uma força. Isso, se você quiser, se você quiser tiver um ímã, pegue um ímã e coloca duas placas em cima do ímã e liga ele na fonte, o líquido vai começar a ser bombeado. Ele faz com que o líquido se movimenta. Então, se você olhar MHD e eletrólise ou movimento bomba, esse é um método de movimentar o líquido. Você não precisa de palheta. Então, você coloca um ímã embaixo, duas placas de... Você viu isso lá? Viram, né? Duas placas de cobre, sei lá, a gente se liga. Se o campo elétrico e o magnético estiver perpendicular, vai gerar uma força em uma direção. Então, a gente bombeia o líquido. Então, o pessoal tem usado esse mesmo princípio para fazer o quê? Movimentar a água em reatores nucleares. Tem um barquinho na internet, o cara bota um ímã em cima, duas... Liga. O barquinho vai para frente, para trás, porque essa força empurra o líquido. Então, o que está acontecendo? Outra coisa é quando eu coloco em cima de um ímã, assim, só em cima de um ímã, a reação eletroquímica, tem as forças sendo puxadas. Só um exemplo aqui, de um experimento eletroquímico, botou um ímã aqui embaixo, um pedacinho de ferro aqui, e a célula eletroquímica foi montada aqui em cima. Aqui está o eletrodo de trabalho. Se esse ímã está puxando os íons para a direção dele, olha o que acontece. Em volta do íon aqui, desculpa, do cobre, há uma grande deposição do cobre naquele ponto. Porque, nesse caso, é o gradiente campo magnético puxando os íons para lá. Então, bem nessa borda aqui do ferro, foi depositada a maior quantidade de cobre. Então, nós imaginamos agora o nosso caso, o que nós temos? Os eletrodos aqui dentro, o campo magnético, porque a reação é mais rápida. Porque a nossa reação está sendo agitada. Antes, eu estava fazendo a reação fora do campo magnético, o líquido só se movimenta pelas forças naturais deles, de convecção, não sei o que lá. Quando eu coloco dentro do campo magnético e o campo elétrico junto, isso induz um movimento. É como se eu estivesse agitando a minha reação. Por isso, ela é mais rápida. Então, nós temos feito medidas aqui em vários tipos de experimentos. Sempre fora do ímã, ela é mais lenta. Chega a ser quase o dobro mais rápida dentro do ímã. Isso aumenta com o aumento do campo magnético. Se você botar no campo magnético cada vez mais alto, mais rápido vai ser a reação. Por quê? Eu vou agitar. Se vocês quiserem fazer um experimento desse, é super legal. Você pega duas placas também que eu fiz lá, uma de zinco e uma de cobre, uma dentro e uma fora. E bota um líquido no meio. O líquido começa a rodar. Por quê? Você gera uma pilha entre o cobre e o zinco. E tem que botar um ímã embaixo. Você botar um ímã no movimento. Daqui a pouco você vai começar que o líquido começa a rodar sozinho. É um efeito bastante legal. Você descobriu? Isso daqui já seria a dosagem, usando essas medidas em vários tipos de aparelhos de ressonância. Normal, esse unilateral e aquele que você coloca em cima, a gente consegue ver o efeito de cada um deles. A gente consegue mapear como o campo magnético está influenciando nas velocidades de reação e por que elas estão ocorrendo em diversas velocidades. Porque o campo magnético atua junto com o campo elétrico como um agitador. Não vou entrar em detalhes nisso daqui, mas quem quiser ver depois a gente pode ver. Então, no fundo, quando eu faço uma reação de eletroquímica dentro de um campo magnético, eu tenho uma força que vai empurrar o líquido. Não precisa ser paramagnético, não. Pode ser qualquer material. Se eu conseguir passar um campo elétrico perpendicular ao campo magnético, isso vai ocorrer. Pode ser líquido orgânico, qualquer coisa. A única necessidade é que tem que passar corrente elétrica. Você tem que ter um condutor lá. Então, esse trabalho não é feito só por mim. Tem o Tiago, que foi aqui. O Edenir também tem colaborado. O Lúcio foi aluno daqui também. Está agora professor lá no Espírito Santo. A Lucinéia foi aluna do Giba. A Poliana fez o doutorado com o Edenir. Os outros dois vieram da Unicamp e já estão lá. E aqui a maioria são o pessoal da Estúdio Física e Estúdio Química. Fizeram mestrado e doutorado. O André está ali e o Diego são alunos aqui da Federal que também têm trabalhado nisso. E também, por fim, só agradecer aí, principalmente a FAPESP, onde 90% do dinheiro vem dela, de partilhamento com esses projetos. A Cinep deu um pouco, CNPq um pouco e a Cap só uma bolsa até hoje. E obrigado, nós estamos ali no centro da cidade, do lado da Praça da 15. Uma curiosidade. Em relação a análise de óleo residentes, tem a quantidade de amostra muito grande. Sim. Para ter mais produtividade na medida, tem um pré-requisito de sementes, ou um pré-tratamento das sementes? Não. Não, não, assim, a semente tem que ter óleo, né? Então, essa é a única condição. E ela não pode estar com muita água, assim, 50%, mas nenhuma semente tem 50% de água, porque eu vou medir o sinal da água também. Aí tem que usar um outro método. Mas na semente, você compra em qualquer lugar por aí, eu posso já medir direto o teor de óleo dela. Se tiver pouco, alguma coisa? Não, nada interfere, né? A única coisa que interfere é a coisa metálica. Se tiver uma lata de azeite de oliva, eu não consigo medir lá dentro. Ele não passa. Nem mesmo tetapac. Esse que é um grande problema nosso no momento. Tetapac, ele passa um pouco, mas ele atenua quase tudo. Então, as embalagens estão mudando muito para tetapac. Então, eu não sei se vai ter muita vantagem daqui a uns dias. Mas vinho também. Acho que ninguém vai ter que querer comprar vinho em tetapac, né? Apesar que já existir, né? Já tem vinho em tetapac, né? Uns vinhos que custam, acho que, dois reais o litro, né? Depois, eu gostaria de saber qual o azeite que você gosta. Não, então. Aí é uma coisa que... Uma coisa que nós descobrimos é o seguinte. Uma coisa que você tem de olhar onde é que ele foi embalado. Porque todos que nós achamos que tinham chance de ser falsificado foram embalados no Brasil. Azeite português, azeite grego, embalado no Brasil. Então, olhem onde que ele foi embalado. Se aquilo for uma informação verdadeira, que também você não sabe, né? Mas se aquilo... Aí você pode estar comendo o azeite de oliva e de avelã. Porque ele, quimicamente, assim, 99,99% da composição é igual. Os aromatizantes, essas coisas, assim, que não vão ser iguais, né? Mas a composição em óleo e ácido graxo é a mesma. Mesmo assim, porque o azeite de oliva mesmo varia, né? Você não tem um azeite de oliva de todo mundo que tem uma condição perfeita. Eles variam 20% a 30%, depende de onde que é produzido. Então, essa flutuação natural, você não tem como descobrir para o avelã, para um monte de materiais. Mas para óleo de soja, se ele botou mais que 20%, a gente já começa a descobrir. Já está no nível de detecção acima de 20%. Não fica do método, mas fica da variação natural, né? E uma coisa que eu estou pensando um dia, o próprio produtor lá pode dizer qual que é o T2 da amostra dele, na hora que sai da fábrica. Então, o cara vai ter que fazer uma mistura, que na hora que você está lá, esse é um parâmetro, que ele é igual no mundo inteiro, tá? Não depende de aparelho, não depende de nada. Se o cara na fábrica dizer que o meu óleo tem um valor, eu posso simplesmente medir em qualquer lugar do mundo, ele tem que dar aquele valor. Então, eu posso até saber se o óleo dele está sendo falsificado, porque a variação natural acaba, né? Ele me diz, esse meu valor é tal. Hoje em dia, eu sempre vejo um 70%, mais ou menos 15% varia o oleico. O principal componente. Então, eu não consigo, nessa faixa, dizer que ele é adulterado. Pode ser uma variação natural do óleo. Mas a partir daí, eu falo que tem chance de ser adulterado. Também, ele não é um método padronizado, né? Que ideia da gente, talvez o pessoal do controle de PROCON vai lá e bote e faça análise, né? Se achou que pode estar adulterado, vai fazer o método padrão, né? Que não é, esse não é método padrão. Vou fazer uma pergunta, quer dizer que, pode medir isso no X, por exemplo? Sim, o pessoal usa. A Petrobras é uma grande usuária desse tipo de medida. Todas as indústrias têm. A pasta de dente, como se mede o flúor? Quando tem de flúor? É com um aparelho desse, de ressonância. A Colgate, todas elas têm. Porque lá, a única coisa que tem flúor, só o floreto. Então, ele mede a intensidade do sinal do floreto, já dá dentro da pasta. Não precisa fazer purificação, nada. Isso que é a grande vantagem do método, né? Tudo que chega lá, você mede. Na aplicação, nas relações orgânicas, geralmente, ultimamente, tem-se usado a micro-ondas para acelerar o processo. E nesse caso, ele teria alguma vantagem em relação ao micro-ondas? Então, a única vantagem que nós temos aqui tem de passar a corrente elétrica, né? Então, em material orgânico, eu tenho de botar sempre um... Esqueci o nome que dá. É, alguma coisa para conduzir. Então, mas a única vantagem que ele não tem, eu acho que não vai ter nenhuma. Seria equivalente a ele ter uma pequena barra magnética, né? Não teria vantagem, ele não aumenta a velocidade porque lá ele está aquecendo, fazendo alguma outra coisa. Aqui não, aqui é como se ele agitasse mesmo. Então, é um método diferente de agitação. se você precisar de agitar de agitar alguma coisa sem ter usado uma barra magnética, esse método pode ser usado. Você bota o ímã fora, você deve passar a corrente elétrica, né? Você liga os dois, de acordo com o que você monta, ele circula assim, ó. Eu tenho lá montado, se vocês quiserem ver, não sei se para dar aula, o sistema ainda que... Um pedaço de cobre de fora, um pedaço de zinco por dentro. Só botar uma solução ali, condutora, bota um ímã embaixo, ela começa a rodar. Aí você não acredita se você vira a direção do ímã, ela gira ao contrário. Porque a força vai depender sempre se eu boto o ímã assim, lá para lá ou para cá. Então, nós estamos fazendo um que vai estar no museu, cheio de ímãs, e eu vou direcionar, né? Para cada lugar, vai ter um monte de buraco, mas para onde que eu vou mandar ele, né? Então, se eu ligo o campo elétrico assim, eu sou inverto, o que ia para lá passa e vir para cá. Então, a gente está fazendo um sistema lá que deve estar no museu daqui uns dias, com esse efeito, né? A gente vai colar em cima de uma plaquinha, como se fosse vidro, com vários canais. E os ímãzinhos e os condutores, né? Aí você coloca todos para rodar assim, eles rodam, ou senão daqui a pouco eu posso ele mandar passar por uns caminhos diferentes, né? Porque eu controlo para onde vai o líquido. É muito interessante isso. Então, procura MHD, barco, você vai ver que o pessoal usa para movimentar barco e está sendo usado já como um método até para refriar reator nuclear, porque ele não tem palheta, sabe? Então, ele não estraga, né? Ele é só um tubo. E o ímã, se estragar para lá de fora, ele troca, se estragar o eletrodo, ele troca, mas ele não tem palheta no sentido de uma coisa mecânica, assim, girando, né? Oi? Naqueles experimentos que semelham à temperatura da semente no solo, vamos imaginar que esse solo esteja homem, né? Que ele tenha. Sim. Eu posso decidir o mesmo raciocínio que você obteve, por exemplo, o metanol na reação? É mais ou menos isso. O que acontece é que a água no solo, o solo tem muito ferro e relaxa muito rápido. Então, o que nós temos feito lá, que a menina já fez, que eu posso medir quanto de água a semente absorve sem me importar com a água do solo, porque no solo tem muito ferro e ele é um relaxante, ele faz relaxar muito rápido. Então, a água que está no solo não me dá sinal. Então, eu consigo medir só quanto de água está sendo absorvida pela semente. Sabe, a semente está absorvendo água dentro do solo e aí eu somente essa água e ela está absorvendo. Eu consigo fazer uma curva de absorção de água dentro do solo e não medir na água do solo. Tá ok? Não, eu tenho uma pergunta. Quando você faz aquelas medidas, coloca a fruta na esteira e passa várias, né? Tem alguma normalização em relação ao tamanho? Não, então, hoje nós temos limitado a 10 centímetros por causa do tamanho do imã, né? Mas eu digo, entre uma fruta e outra, né? Às vezes dá um pico maior porque tem mais açúcar, por exemplo, né? Mas às vezes a fruta é maior também. Não, não, então, aquele ali sim, aquele lá é a quantidade. Na fruta eu meço um decaimento, tá? O decaimento é que é porcional, então não depende do tamanho da fruta. Ele depende de quanto tem de açúcar dentro da fruta. Mas no caso do óleo sim? No caso do óleo, naquele rápido sim. E aí como é que se faz? Então, normalmente a gente tem feito o seguinte, a gente pré-separa todas elas mais ou menos pelo mesmo tamanho. Tá até uma... É. Aí você olha por fora, todas elas têm o mesmo tamanho, né? A gente pode passar numa peneira, que pesar... É, mas aí a diferença que a gente tem é muito grande. Aí a gente faz uma pré-seleção, né? Aí depois a gente seleciona de... Porque o erro para eles ainda está em torno de 50%. Tem semente dessas que vem da mata, não tem nada dentro. O bicho comeu, né? Então isso eles querem saber. Se ele tem lá dentro ou não tem material, né? Então hoje, a quantidade de erro para eles de 20%, 30% de erro é pequeno. Porque muitas vezes você tem uma semente que está inteirinha lá dentro, tem hora que não tem nada. Tem bichos que vão lá e... É tipo uns bichinhos que vão lá e comem toda essa semente, né? O erro é menor, então. Não, o erro é muito grande, porque assim, a flutuação, a variação que tem hoje é tão grande e aí o erro, se eu tiver as frutas todas mais ou menos do mesmo tamanho, a massa que eu estou imaginando é igual. Aí eu seleciono uma certa fração. Aí a gente tem que fazer para um método que eu tenho de pesar, né? Eu só peso quando depois de fazer uma pré-seleção. que eu estou imaginando.